No decorrer deste final de semana, nós tivemos aqui um final de semana bastante intenso no município, com um evento aqui na cidade, e a Polícia Militar interviu em uma ocasião de violência doméstica, em que a mulher, vítima, solicitou a presença da equipe, informando que ela estava sendo vítima de violência física, também violência patrimonial, a equipe policial esteve de pronto no local, conseguiu ali assistir essa mulher e também os seus filhos, que são menores de idade, e o suspeito, o agressor, ao tomar conhecimento ali que a Polícia Militar estava a caminho, ele se evadiu do local, tomou rumo ignorado, após a ocorrência ainda foram feitas algumas dirigências, mas ele não foi localizado, mas ainda assim foi identificado, foi passada toda a sua qualificação, e a Polícia Militar fez o devido motivo de ocorrência para que as demais autoridades que possam tomar qualquer tipo de providência em relação à violência doméstica, que faça o devido encaminhamento. Também houve uma situação de um veículo, que o condutor estava realizando manobras perigosas aqui no centro do município, e em determinado momento ele chegou em um local que tinha muitas pessoas, e ele veria colocar em risco a integridade dos presentes, assim como a sua também. Então a equipe de imediato ali agiu, realizando a prisão desse condutor, e também realizadas medidas administrativas, as devidas autuações, a apreensão do veículo, e condução a Sirietran aqui de Alto Araguaia. E também podemos destacar aqui uma ação conjunta da equipe aqui do 15º Batalhão, com a Força Estática de Juan Lopes, também o Batalhão Rotante, Cuiabá, que logrou o êxito na apreensão de uma quantidade significativa de maconha e também de substância análoga, passa-baixo de cocaína, em uma residência aqui dentro da nossa cidade, que já era ali um local que era ali conhecido por ser de traficância de drogas, então através de um levantamento de informações ali e abordagem policial, houve êxito na prisão de uma suspeita, na apreensão das drogas, em virtude dessa integração realizada entre as Forças de Segurança. Esse trabalho conjunto entre a ROTAN e a PM aqui do 15º Batalhão continua? Sim, continua. Está sendo desenvolvida aqui a Operação Mancha Criminal, na nossa região, que contempla aqui as cidades de Alto Gaças, de Alto Taquari, também Araguaia, Ponte Branca, então a Polícia Militar vem empenhando esforço nesse sentido aí, para que consiga enfraquecer as organizações criminosas, que venham realizar a prisão de vírus que estejam em confronto com a legislação, bem como também a apreender objetos criminosos. Autoridade, poderia deixar um contato para caso a população tenha necessidade de entrar? O 190, que é o conhecido, convencional da PM, está sempre à disposição, e também o telefone que fica diretamente na viatura, que dispõe de WhatsApp, desde 669-9606-5853. . . . .